Primeiramente, depois que a polícia identificou este local como desmanche de veículos, as investigações passaram para uma nova fase, porque a polícia desconfia que este galpão era usado por uma quadrilha que tinha uma base aqui no estado de Goiás, com ramificações em outros estados, para poder distribuir as peças que eram retiradas destes veículos. Isso foi primeiramente uma operação da Polícia Rodoviária Federal do estado do Rio de Janeiro, que pediu apoio para a Polícia Rodoviária aqui do estado de Goiás, depois que um veículo foi furtado lá no estado carioca, e quando eles identificaram que este veículo estava circulando por aqui. Foi aí que entrou também o apoio da Polícia Militar, inclusive o tenente, Fernando está aqui com a gente, ele que é do Batalhão de Cães, daqui a pouquinho ele vai explicar qual a relação do Batalhão de Cães com esta operação, mas a partir daí, vocês identificaram este veículo que estava circulando ali na região da Vila Canaã, o que aconteceu, tenente? Boa noite. Boa noite a todos, vindo da inteligência da PRF do Rio de Janeiro, fez contato com a inteligência da PRF do estado de Goiás, e juntamente com a Polícia Militar, a inteligência da Polícia Militar, foi feito contato com o Batalhão de Policiamento com Cães, que naquele momento, já como a gente faz mesmo o patrulhamento tático pelas ruas de Goiânia, foi ganhado a informação de que naquela região poderia estar rodando este veículo, uma Triton, que possivelmente tinha sido furtada, roubada do estado do Rio de Janeiro. E aí, em cima dessas informações, juntamente com o Serviço de Inteligência, foi conseguido lograr êxito em encontrar o local, que era um galpão ali na região da Vila Canaã, e esse veículo se encontrava lá dentro. Assim que os policiais conseguiram identificar todas as características desse veículo, que mesmo com a placa batendo de um veículo legal, as demais características comparavam a uma situação de roubo-furto da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. E aí, daí então, todo o nosso aparato policial foi organizado, verificado o veículo, todas as suas características, e realmente foi configurada a situação do veículo roubado no estado do Rio de Janeiro. Tenente, para o pessoal de casa entender como que a polícia conseguiu identificar esse veículo circulando aqui no estado de Goiás, já que ele foi roubado lá no Rio de Janeiro, porque é uma estrada longa até aqui. Sim, vale lembrar que a situação do serviço de inteligência da PRF tem se destacado muito nisso. Hoje existem alguns equipamentos eletrônicos de vigilância das rodovias, as OCRs, e demais equipamentos que a própria polícia rodoviária utiliza, e em cima desses dados foi verificado que esse veículo poderia estar rodando na cidade de Goiânia, ou na região metropolitana. Em cima dessas informações, a inteligência foi trabalhando todas as linhas de informações em relação a isso, e chegou até esse galpão. Para a surpresa da polícia, chegou lá, observou-se que era um esquema bem maior. É, foi percebido que não só esse veículo estava lá, que era veículo produto de furto e roubo, havia também demais peças modificadas de outros veículos, até com numeração, chassi raspado, o que configura também crimes em relação aos veículos. E lá neste local também foram encontradas várias outras peças, chaves, e demais outras peças de outros veículos de grande porte. Tenente, agora vocês encontraram também placas. Essas placas eram utilizadas para quê? Sim, tanto essas placas como as demais demarcações que eles utilizam para poder modificar as características desse veículo, são para poder dar validade a esse veículo que possivelmente foi furtado ou roubado, chega aqui e faz uma modificação nessa identificação, tornando esse carro visivelmente legal. O que a gente vê é que todas as características não conseguem ser modificadas. E assim, quando você faz uma vistoria aprofundada, verifica ser produto de furto e roubo. E a gente estava conversando com o que o senhor disse, que pode ser uma organização criminosa bastante organizada pelo jeito que estava agindo. É, foi percebido, né, além da... Pela capacidade de ferramentas, todo o aparato que foi encontrado nesse galpão, e toda a linha de trabalho da inteligência, a organização criminosa tem um trabalho muito profissional. A palavra seria essa, né, mais profissional, já foi verificado quem são os autores, mantém-se o sigilo, né, das informações, mas essa organização criminosa não atuava só aqui no estado de Goiás. Além do Rio de Janeiro, demais estados do Brasil. E duas pessoas foram presas? É, foi levado uma pessoa presa, ela está como confesso, né, de propriedade desse veículo, foi levado mais duas pessoas como envolvido, e assim a investigação pela Polícia Civil vai ser caracterizada se teve envolvimento direto ou indireto nessa situação de furto-roubo. É importante a gente frisar que esse galpão fica na região da Vila Canaã, que a gente sabe que tem várias peças, né, várias lojas que vendem peças usadas, e esse aí é um caso isolado, né, porque tem muito trabalhador honesto naquela região. Sim, e deixa bem claro, né, que esse é um caso específico em que a inteligência encontrou esse grupo utilizando esse galpão, o que não quer dizer generalizar a situação da Vila Canaã, onde há pessoas trabalhando de forma honestamente. Agora vamos explicar para o pessoal o que o pessoal do Batalhão de Cães teve a ver com essa ocorrência, já que nenhum animal foi usado. É, é deixar bem claro, né, que a nossa unidade, o Batalhão de Policiamento com Cães, a nossa ação principal é a utilização dos cães, né, que se, na situação de apoio de faro, contra drogas, armas e munições, a gente também trabalha com o patrulhamento tático especial, que é a atividade rotineira da polícia de forma ostensiva. Nessa situação em específico, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar identificou que havia uma equipe do BP Canaã trabalhando em patrulhamento e acionou ela para poder fazer, realizar essa investigação, esse trabalho de aparato e busca dessa caminhonete nessa região.